Oi menino é o Wake, hoje estou aqui para mais um vídeo de Cities, Sites e Skylines, do Nintendo Switch, então vamos nessa. Estamos aqui com a nossa cidade novamente e vamos desenvolver ela. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Beleza aniversário. Obrigado. Vamos ver se a gente já está terminando o empréstimo, falta 16.000 E se quisermos a gente pode pegar esse daqui Um empréstimo de 60.000 Eu não acho interessante então vamos jogando com calma Vamos ver se Um empréstimo de 60.000 Vamos ver se Um empréstimo de 60.000 Vamos ver se Vamos ver o que a gente pode fazer aqui na nossa cidade Vamos ver se Excelente Excelente Um empréstimo de 60.000 Vai ser muito bom Vamos ver se Vamos ver se Vamos ver se A gente pode fazer agora Vamos ver se 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 Pessoal